Olá gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Pustenho. O filme que eu assisti essa noite, na verdade, durou bastante tempo, duas horas e meia. Ele tá entre o top 10 do Netflix, eu não sei quando ele entrou na grade do Netflix ali no catálogo deles, porque é um filme de 2021 polonês, baseado num livro que diz que a história é real. Eu até entrei na Amazon, curiosa, pra saber, e ali só tem mesmo em polonês. Eu achei estranho ter sido publicado em outro país ainda, ou em inglês, né, que sempre tem publicado em inglês. E ali diz que tem a parte 1 e 2, que é inspirado numa história real, mas a gente não sabe exatamente se isso é verdade ou não. Bom, vamos pra ficha técnica, né, que eu sempre comento aqui com vocês. Esse filme é de 18 anos, ele é um filme que tem o Julio Berucci, né, que a gente adora, que é o Gabriel, do Inferno de Gabriel. Pra quem assiste, já comentei todos, acho que tô devendo alguns, acho que não tô devendo nenhum, não. Mas eu vou comentar com vocês sobre essa história, que é muito real nas moças polonesas, que se prostituem. Mas aqui a gente tem uma moça que vai mostrar que existe em outro lado, mas nem em todo lado, nem em toda história vai ter final feliz. Por que eu tô dizendo isso? Há um tempo atrás, eu acho que mais de 10 anos, ou talvez 9, 8 anos, eu assisti, eu acho até que era na Netflix mesmo, um documentário que mostrava as moças polonesas que se prostituem. Mostrava isso e também, ao mesmo tempo, moças que procuravam se casar com pessoas de outro país, mas elas eram ex-prostitutas. Enfim, eu não lembro o nome do documentário. Eu falava, mas por que você não lembra? Porque eu fiz uma crítica por escrito. E o Google, né, que é o dono do blog, eu acho que ele é o dono do blog, eu não sei quem é que é o dono. Eu lembro que eu recebi uma notificação tirando do ar, dizendo que era conteúdo pornográfico e dizendo que se eu não tirasse do ar, aí eu removi algumas coisas, algumas palavras, não adiantou, eu acho que teve denúncia, e aí tiraram do ar completamente. Aí eu fui tentar assistir de novo pra falar, uns anos depois eu falei, ah, vou assistir. Eu não lembro, gente, agora qual era. Eu tentei procurar pra falar aqui, mas enfim, se vocês assistiram, coloca aqui embaixo qual é o nome, porque até eu tô curiosa, eu não sei se o YouTube hoje proibiria, porque o YouTube também outro dia proibiu um que era sobre, também sobre moças que faziam webcam, eu cheguei a comentar, e o vídeo tá oculto, porque eles também denunciaram dizendo que esse conteúdo era pornográfico, só que assim, o vídeo só eu falando sobre, nem tinha palavrão nenhum, mas enfim. Bom, eu não vou nem tentar falar aqui o nome em polonês, no português ficou o preço do prazer, ele é da diretora Maria Sadowska, e os roteiristas são Mitya Okorna, Lucas Coleman e Peter Passick, mas o cara que escreveu chama Piotr Krzyak. Esse livro foi lançado em 2021, e a continuação foi lançada em 2013, a continuação a gente não tem ainda, não faço ideia do que seja. A gente tem aqui uma protagonista, gente, que até a moça trabalhou bem demais, chamada Amy. A Amy, ela é de classe, ela é a Paulina Galasca, a gente não conhece muito esses, a Paulina tem feito esses filmes excelentes pro Netflix, que eu gosto muito, mas não assim, né, voltado pra esse tema. Bom, logo no início a gente vai conhecer a Amy, a Amy é uma moça que não conheceu o pai, a mãe dela trabalha, mas tem um emprego muito, recebe super mal remunerada, e ela acaba buscando, né, outros meios de ganhar dinheiro e tal, e ela como é muito bonita, ela já ganhou um concurso 200 anos atrás, e ela tenta, porque tenta participar de outros concursos pra ter grana, pra comprar as coisas dela, pra poder ter dinheiro, porque ela vive numa pobreza danada contando moeda. Acontece que num desses concursos ela vai ser enganada, né, ela vai ser chamada por um cara, o cara vai pagar ali pra ela a passagem pra ela poder ir, e aí quando ela chega no local, ela não vai ganhar, ela vai perder, inclusive o salto dela vai quebrar, e aquilo ali na verdade é uma grande armação, porque a moça que entra e tudo, ela é a Daniela, é Daniela o nome dela, gente, agora eu odeio errar os nomes, mas acho que é Daniela o nome dela, é que tem a mãe, é Mariana, desculpa, Mariana, e ela tem a mãe dela, que é a Dorota, a Dorota é uma tremenda cafetina que, inclusive, né, explora a filha. Essa moça, gente, é que ela está horrível nesse filme, essa moça, Mariana, ela conta em determinado momento pra Amy que ela era abusada pelo pai, e que ela tem pavor do pai dela, e que a mãe, ela tem um carinho imenso pela mãe, mas a mãe é a prostitui, a mãe, pelo que ela diz, ela também fala que no passado ela já se prostituiu. Bom, ela se prostituiu tudo bem, agora botar a filha pra se prostituir, né, gente, já é demais, ela fica cobrando dinheiro da filha. Enfim, péssima mãe. Mas ela é a cafetina ali da história, e vai ter um cara que vai atraí-la. E aí, gente, algumas cenas, assim, que pra... Eu já debati muito aqui. Você gosta de que, por outro programa, é vida fácil ou não é vida fácil? Né, quem é mulher sabe que não é vida fácil. Mas, sim, existem mulheres que gostam mais de sexo do que outras, tá? Tem homens também, mas o homem, geralmente, realmente gosta mais, né, ou, enfim, né, é mais difícil achar homem que não goste, ou que assuma que não goste. Mas as mulheres, né, não tem tanto... É, tantas que são tão fogosas, assim. Por que eu tô dizendo isso? Porque é uma coisa que tá a entender, que ela já tinha ali, né, um negócio com balacobaco, já queria mais um negócio na horizontal, já tava mais animadinha, é porque ela é virgem. E aí, quando ela vai ter a primeira relação com esse cara, ela, ao contrário do que mostra, é que é a realidade, que é a primeira vez, não é bacana, a gente sente dor, é incômodo, a gente tá com medo e tal. Ela, a princípio, mas depois ela se entrega num jeito, e ela fala, ah, eu aprendi... Eu vi que é ali, naquele momento, que eu nasci pra fazer isso. E ela começa, então, a se prostituir, ela acha o máximo aquele dinheiro que ela tá recebendo, ou devendo pra mulher, na verdade, porque ela é uma tremenda, né, um 7x1 também. Ela fica devendo sempre pra essa dorota, a mulher tá sempre arrancando o dinheiro dela, até que ela, muito esperta, começa a agenciar umas garotas. E aí, conforme ela vai crescendo na profissão, vai ali, transando um com o outro, ela acaba... Não podia falar transando, desculpa, já falei. Ela acaba agenciando moças, e ela percebe que ela é muito boa nisso também, em convencer. Por quê? Porque a história do filme, o mostro do filme é esse. É mostrar que muitas pessoas criticam, mas porque não tiveram oportunidade, porque não tinha um corpo de modelo, não era desejada, não era magrinha, não era não sei o que, ela sabe? Então, ela diz, qual é o seu preço? Porque dinheiro todo mundo precisa. Essa é a história do filme, né? Todo mundo precisa. Então, assim, a sua mãe tá doente, não tem dinheiro pra pagar o plano de saúde, você não dormiria com o cara? Porque a frase que ela usa pra convencer as moças, muitas das vezes, até uma era moça, no momento lá que aparece no filme, é, vocês chuparam o cara por 10 mil euros? A pessoa pensa, putz, 10 mil euros, aqui no Brasil vai dar, sei lá, 60 mil reais. Pô, já fiz isso de graça com um cara que é um meme ali, que eu peguei numa festa, o cara ficou falando mal de mim, ou um ex-namorado que eu odiava, que agora eu odeio, por que não, né? Então, é assim, sim, por que não? Eu não faria, mas você pode fazer, eu não tenho direito de ficar, nossa, mas que coisa errada, que horror. Pois é, cada um conquistou cada um, né? E aí, é isso que ela prova. Ela fala que a sociedade é muito hipócrita, mas que na verdade, muitas das pessoas gostariam de ter a coragem que ela tem. só que essa não é uma vida fácil, isso não envolve só o sexo, né? E é claro que toda vez que eu falo sobre sexo nesse canal, por exemplo, esse vídeo deve bombar também, porque toda vez que eu falo sobre sexo, muita gente de fora vem, a pessoa se interessa, eu escuto umas besteiras e tal, mas enfim, o que que eu tô querendo fazer com isso, com esse filme? Eu acho que é um filme interessantíssimo pra qualquer pessoa assistir e ver a história das meninas polonesas. Por que eu tô dizendo isso também, gente? Porque eu vi uma matéria um dia, não essa do documentário que eu esqueci o nome, eu vi uma matéria falando que as meninas polonesas e as russas são as que mais se prostituem ali da Europa. Elas são conhecidas, acho que as romenas também, tem três países, e elas se prostituem muito, 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 muito. Elas são conhecidas pela prostituição, mas esse tipo de prostituição que ela faz é uma prostituição mais chique. Por que que é mais chique? Ela tem muita dificuldade de encontrar moças que não são vulgares, que não se... Os caras que as contratam não querem mulheres que se pareçam com prostitutas. O que que é se parecer com prostitutas? São mulheres vulgares, mulheres que... Ah, são todas tatuadas, por exemplo, eles não gostam. Ah, usa muita maquiagem, eles não gostam. Ah, tem que ser a roupa que o cara quer. Como se fosse mesmo um bibelô deles. E se a princípio mostra pra gente que todos os caras que as meninas estão pegando ali, estão o quê? São gostosões, estão capas ali, capas de, sabe, de livro da Amazon Hot, depois tem o... Deus nos acuda, né, meus amores? Porque tem uns homens horrorosos ali, uns homens pavorosos, uns mais velhos que não são Richard Guia, um ali que ele é bem acima do peso, ele é cadeirante, ele pede pra elas fazerem umas coisas como se elas fossem uns miquinhos de circo, sabe? Ah, dança, agora me faz rir. Ah, elas começam a brigar, agora você recebe o dinheiro. E entre elas, acaba uma briga danada, elas se drogam muito pra aguentar essa questão. E sim, gente, a Amy, ela é culpada, né? Eu acho assim, ah, ela é culpada? Ah, sim, ela sabia o que ela tava fazendo, são escolhas da vida. Então, por que que eu tô dizendo isso? Porque quando ela vai fazer, a gente vai ver a história dela toda, ela depois vai virar uma cafetina, ela depois vai conhecer o Senna, que é o Júlio Berrute, que é um cara que ele gosta dela, ela gosta dele, mas ela ao mesmo tempo se encanta com outro cara, isso é baseado numa história real, eu achei que não se chama da química, mas era o química com o tal do, acho que é Bartek o nome dele, que é um rapaz que é fazendeiro, sei lá o que a família dele é, queria cavalo e tal, o pai dele é um cara muito rico, mas ele logo vê que aquela menina ali não era pro filho dele, ele não imagina que seja exatamente uma prostituta, mas imaginou que fosse uma moça que não fosse da família, com um nome, sobrenome, ela é uma moça pobre, então mais ou menos ele não queria mesmo aquela moça de Nora, só que ele vai descobrir lá na frente, e aí quando tem essa transição, né, dela, fora que são cenas fortíssimas, né gente, o cara vai tentar agarrá-la, né, o cara lá no meio, então se foram essas cenas que não são só cenas, tem cenas que, ai que lindo, cara, super romântico, que homem lindo, nossa mãe do céu, parece um Antônio Bandeiras no Aulo da Beleza, sabe, mas não é tudo assim, né, você vai pegar um Antônio Bandeiras, vai pegar também um, sei lá quem, sabe, sei lá, vai pegar um Batalha da Vida, sei lá, então assim, é complicado, e aí tem toda essa questão dela, dela tentar fugir disso, eu não conseguia, e aí tem dois amores, como eu disse pra vocês, tem o Sam, que é o Julio Berrute, que é um cara que é, faz esse trâmite, né, ele é um funcionário ali desses caras que são chefões, eles arrumam pra shake, pra não sei o que lá, essas moças, e são uma quantidade grande, eu vou levar pra Cannes, quantas moças? 20, 50, são mulheres, sabe, belíssimas, e elas amarram no corpo delas, o dinheiro, a grana pra levar, como é que vai justificar que tá voltando com sei lá quanto dinheiro amarrado? Ela consegue agenciar as pessoas, uma moça que é garçonete, e que só tinha dormido com o namorado dela, e que tava ali toda certinha vivendo a vida, ela pega, e ela tem um convencimento, de que como se a vida fosse muito fácil, de que como se aquilo ali fosse maravilhoso, como se a moça se apaixona por um cara, que é o que acontece no início, fosse a vida toda, só que a gente vai ver a moça se matando, depois do que acontece, com ela, ela própria estuprada numa cena fortíssima, uma cena que eu tive que fechar o olho, e eu sempre falo isso como é diferente pra mim, mulher assistindo, como é diferente pro meu marido, mas eu fico assistindo assim, ó, e aí? É amor, é ficção, mas é que não é ficção, né? Numa semana a gente tem aí, falando o tempo todo sobre o Robinho Daniel, Daniel Alves, né, Alves, não é ficção, e é por isso que dói na gente, porque parece que tá sendo feito na gente, e a gente sabe o quanto a gente sofre a vida inteira com assédio, ah, mas é porque existem essas mulheres fáceis, sim, existem as mulheres fáceis que aceitam, fáceis, né, as mulheres que vocês podem pagar, mas não, pra esses homens tem prazer é o quê? É o proibido, e isso é mostrado no filme também, porque quando ela decide não transar mais com ninguém, não ser mais garota de programa, ser a cafetinha, ser ali a administradora da história, o cara não aceita não, porque ele quer aquela que ele não pode ter o câncer, e aí isso já é doentio, né, isso já é tipo, sabe, é como uma criança que tem todos os brinquedos, mas só aquele que o amigo tem e ela não tem é aquele que ela quer, isso já é ambição, já é egoísmo, já é doença, já é crime, porque ele estupra ela, e o estupra é exatamente isso, né gente, a moça não querer, se ela diz não, é não, mas ele não aceita, ele a machuca, ele a amarra, é muito duro, né, e ela vai chegar a ter a vida dela com o marido dela, vai abandonar tudo, mas esse sogro vai vir com essa notícia, com esse vídeo, vai mostrar pra ela, e o marido vai levar a criança, o final não é feliz, as pessoas, todas as moças que vão ser entrevistadas falam dela, e falam dela assim, como se ela fosse a única culpada, ah, fala assim, acha que ela é não, não acho não, nós também não acho que, sabe, quando um não quer, dois não ficam, então assim, ela não vai chegar pra mim e falar, ah, eu vou ganhar o dinheiro pra espalhar o fulano, ela fala, ah, que bom, ah, então tá, eu fui, não, você foi porque você quis, amada, você foi porque você quis, ah, mas ela disse, é o que ela disse, você acreditou, aí, aí, morreu o neve, porque não rola, né, você tem que, tem que, né, também pensar um pouquinho, jogar a culpa no outro, da sua ingenuidade, e do que você aceitou, mas depois se arrependeu, mas sim, ela tinha esse dom, ela sabia em quem ir, e era isso que fazia, as moças aguentarem, tirarem calcinha, tinha uma que tinha filho, então, é, é muito duro de assistir, mas é muito real, e as duas horas e meia desse filme, gente, elas passam muito rapidamente, porque os atores estão muito bem, é, tudo funciona muito bem nesse filme, é um filme polonês muito bom, eu acho que a coisa que eu menos gostei, foi a maneira como terminou, porque eu fui pausar, para fazer outra coisa e tal, para fazer o negócio da minha cachorra, e quando eu olhei, só estava 14 minutos, e já estava naquele final, assim, do tipo, não tem mais quase nada para acontecer, e eu queria que acontecesse mais coisa, queria que mostrasse o que ela foi fazer, ah, ela virou jornaleira, beleza, e aí, nunca mais viu a filha, não cumpriu nenhuma, no final vem aquele, ah, hoje na Polônia, não sei quantas garotas, são agenciadas aliciadas, não são agenciadas aliciadas, menores de idade, porque também aparece uma menor de idade, então, assim, é claro que tem gente que vai ver, e não vai se ligar em nada disso, vai querer ver o que? É só o, né, a giri-poca piando, né, o pessoal vai ver, ai, que não, eu sou o Lelinho de Berrute pelado, realmente, gente, não vou dizer que não reparei, 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 gostei, lógico, mas, o filme não é só sobre isso, né, o filme não é só sobre isso, não é um filme romântico, é um drama, é um drama da vida real, eu não sei até onde tudo aconteceu, mas a gente sabe que acontece, acontece aqui no Brasil, acontece na Polônia, acontece nos Estados Unidos, acontece na Turquia, acontece tudo que é lugar, a prostituição acontece, seja porque a mulher deseja, seja porque ela precisa, seja porque, enfim, eu não estou aqui para julgar ninguém, né, mas a gente vê aí, que é difícil, de fácil, não tem nada, eu adorei o filme, gente, eu realmente acho que é um filme muito bom, acho que é isso, né, acho que é só tudo isso, o vídeo já deve estar imenso, vou dar nota de muito bom, é só tirar uma estrelinha, por causa do final, que eu esperava que fosse um final mais explicativo, né, até porque também, pula de uma parte um filme tão grande, onde ela já casa com ele, já parece casada com ele, já tendo a criança, e aí parece que, quis correr, e como é que aquele pai aceitou, aquele pai não tinha aceitado ela, nem no primeiro dia que jantou com ela, aquele cara insuportável, então assim, é só contar assim, como foi aquela cena, parece que eles queriam contar mais da prostituição, porque aquilo dá mais visualização, do que a parte dela casada, e eu senti falta disso, é isso, eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo pessoal, tchau! tchau!